Torne-se a melhor versão de si mesmo em Descubra Suas Habilidades Ocultas e Brilhe. Caro amigo, Hoje, quero lhe inspirar a descobrir e valorizar suas habilidades ocultas, pois acredito firmemente que elas podem ser a chave para desbloquear o verdadeiro potencial que reside em você. Cada indivíduo é um universo único, com talentos e capacidades extraordinárias que muitas vezes ficam escondidos, esperando pacientemente para serem descobertos e colocados em prática. Imagine um diamante bruto escondido nas profundezas da terra, aguardando pacientemente até que um habilidoso lapidador o encontre e trabalhe com esmero para revelar toda a sua beleza e brilho. Assim como esse diamante, suas habilidades também esperam para serem lapidadas e transformadas em joias valiosas. Todos nós fomos criados com um propósito, com dons e talentos únicos que nos diferenciam uns dos outros. Por vezes, essas habilidades podem parecer insignificantes ou até mesmo inúteis, mas é nesses momentos de autodescoberta que precisamos acreditar em nós mesmos e em nosso potencial ilimitado. Entenda que não é preciso ser uma cópia de alguém, pois você já é a cópia de Deus. Você é único, especial e tem algo extraordinário a oferecer ao mundo. Acredite em sua singularidade e não tenha medo de revelar quem você realmente é. Muitas pessoas deixam suas habilidades ocultas adormecidas por medo da crítica ou do fracasso. No entanto, o verdadeiro fracasso reside em não tentar e não explorar todas as facetas do seu ser. Lembre-se de que o sucesso não se mede apenas em termos de fama ou fortuna, mas sim na sensação de realização que vem de ser autêntico consigo mesmo. Não se compare com os outros, pois cada jornada é única e pessoal. Concentre-se em seu crescimento pessoal e no desenvolvimento de suas habilidades. Acredite que, quando você se dedica a descobrir e cultivar suas aptidões escondidas, estará construindo uma base sólida para o sucesso e a felicidade duradoura. Então, meu amigo, abrace a jornada da autodescoberta e permita-se explorar tudo o que há em você. Não se intimide pelas dificuldades ou pelos desafios que possam surgir no caminho, pois é justamente através das adversidades que nos fortalecemos e crescemos. Lembre-se sempre de que você é uma criação única e especial do divino, destinado a brilhar com luz própria. Acredite em si mesmo, tenha fé em suas habilidades e jamais esqueça que você é a cópia de Deus. Quando você se permitir ser autêntico, o sucesso virá naturalmente, pois o mundo será graciado com a grandiosidade que só você é capaz de oferecer. Vá em frente, siga seus sonhos, desenvolva suas habilidades e torne-se a melhor versão de si mesmo. O mundo aguarda ansiosamente pelo seu brilho e contribuição única. Acredite em você, pois a verdadeira magia acontece quando você se permite ser verdadeiramente quem é. Essa é mais uma mensagem que pode salvar vidas, cortesia do amigo, o mensageiro da paz. Texto, jornalista Adriano Teixeira Texto, jornalista Adriano Teixeira